Potter, o Toro Potter é um californiano com base de BMX, andou do BMX, anda muito de mini-moto, andou muito, e é dos pilotos mais habilidosos com uma motocicleta, independente do salto que ele dá, ele é habilidoso mesmo com a moto, treinando, faz de tudo né Paulo? Em geral, ele é um piloto muito habilidoso, ele faz, ele tá inovando no freestyle, fazendo os rollbacks, ele desce de fake a rampa e faz um rollback igual de bike. Vencedor dessa prova aqui, no X Games do México do ano passado, com uma boa manobra que é sua marca registrada, que eu acho que ele vai mandar aqui, que é o backflip, que é a cambalhota pra trás, o mortal com a motocicleta, e ele manda, na verdade, uma bananeira, como se fosse no meio do pulo, que é o chamado tsunami, e ele apelidou essa manobra de kamikaze flip, como se não bastasse a amplitude da manobra, ele ainda olha pra frente né, olha lá, vai lá, Todd Bora. Mandou um cliffhanger, backflip, manobra muito técnica, porém a extensão do corpo dele né Paulo, não ficou completamente estendido, foi muito boa, uma manobra muito difícil. Foi muito difícil, foi muito boa, mas não foi do jeito que ele tá querendo fazer, eu sei que ele faz melhor, e ele é o único fazendo aqui né, hoje então... Há duas semanas atrás em San Diego, ele fez a mesma coisa, na primeira volta dele no Big Air, ele mandou o backflip cliffhanger, vamos traduzir o cliffhanger, pendurado pelos pés, e aí literalmente ele fica pendurado pelos pés, porque ele tá de cabeça pra baixo né. Caralho de uma família bacana né, seu João Paulo Bergamini. João Paulo Bergamini aí agora na pista, todos os pilotos já andaram, e agora eles tem seu segundo salto, o primeiro andar novamente é João Paulo Bergamini. E aí Paulo? O Jean já apresentou o Rock Solid na primeira volta, muito bem extensa, agora vamos ver o que ele vai fazer pra segunda né. Você fica na drena pelo irmão ou não hein, confessa pra gente. Ah, fica na drena, mas eu confio nele, eu sei que ele é capaz, então a gente fica tranquilo também, só torcendo né. Ele tá na oitava colocação até o momento, com 77.33, e aí vem Jean-Carlo Bergamini. Mandando o Rock Solid. Na verdade foi um let go pra double in. Um let go, é o que que é, quando você deixa a moto ir, e o in, o in, quando as pernas ficam meio cruzadas, e isso aí foi uma combinação de algumas manobras né, foi um combo que a gente chama. Que é uma combinação. É, que ele saiu pro seat grab, soltou tudo, depois pegou com as duas e cruzou as pernas. O seat grab é quando ele coloca a mão nessa, nesse buraco que existe ali ó, no filtro de ar da motocicleta né, que é feito exatamente pra existir essa pegada da mão ó, que é o seat grab né. Ó, daí voltou exatamente pro double grab, e aí fez o indie e deu uma olhadinha ainda né. E aterrissou muito bem, foi muito suave e bem extensa. Super suave o pouso. Ó, acho que a nota do Jean-Carlo Bergamini vem mais alta aí hein. Isso aí vai depender do juiz, eu não tenho o que dizer aqui por mim, ele tá indo muito bem. Ó, 81 pontos, uma nota maior aí pra Jean-Carlo Bergamini, tá feliz, continua na oitava colocação.